O que é o Felipe Melo? Ih, rapaz, ficou, ih, para, vamos parar O Nick Danello, isso não vai terminar bem, agora o Felipe Melo chegou pra tumultuar também Já era, viu André? Confusão generalizada aqui agora entre jogadores Felipe Melo contra o Reynoso E agora? Oi, 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 é? Felipe Melo te atiende sempre, e o van a ver, amonestado Felipe Melo Si, porque ele deixou as pernas arriba, ah, verdade? Sempre tem ele esta No, roja direita Por isso, por isso me havia quedado, era roja, sim Aí é um encontro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t É andado giù o Balotelli, que o Lini diz que não c'è stata reazione, os jogadores do Inter dizem que sim. Para o Vinicius, na velocidade, chegou Felipe Melo, os jogadores do Flamengo vão para cima da arbitragem, pedindo cartão para o Felipe Melo, a galera do banco queria vermelho, Felipe Melo foi advertido, com o amarelo, você vê de novo, chegada. O chute vai tentar ligar no contra-golpe a equipe da Juventus, o Pedro deixa a jogada ali no meio para a saída do Felipe, a equipe da Juventus não tem mais recuperada, olha lá, o Pate chega, comete a falta, olha o que faz o Felipe, olha lá, na cara, na cara do André de Marcos. Pois é, na cara do mediador. Quer dizer, na cara dos dois, né? No campo de visão, na cara do... O Samuel, ele com o Felipe, 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 ele não viu, o Felipe fez uma falta, o Samuel reclamou, aí teve uma dividida forte entre os dois, agora o Samuel foi tentar o chapéu, o Felipe tomou e foi comemorar a tomada de bola. A briga fica curtida. O Cáceres corta, é aqui o Felipe Melo para dividir forte com o Vitor Cáceres. Fortíssima a dividida, fortíssima. Felipe vai ali conversar com o árbitro Germán Delfino, o argentino apresenta cartão ao Felipe Melo. Três minutos de partida, reveja o lance aqui com o Vitor Cáceres, que entrou de frente. E o Felipe toca na bola. Ele não só deu a chave, Júlio, como assim, nessa hora aí? Ele tomou conta de todos os brasileiros, jogadores ou não, se revelou mais forte nele. Um gesto impensável, intempestível e a expulsão. Mota, Mota, Mota yerde, Melo'nun harekete. Ve Kırmızı kart. Melo'ya, Kırmızı kart. Ortalık karıştırdığı bir anda. Melo'nun yaptığı hareket. Kırmızı kart çıktı, sinirler derildi. William, nossa senhora, o Felipe Melo, ele mostra, tira a sensação, né, de que ele veio com muita força, vamos ver. Ele dá uma chegada pra lá, ó, é pra amarelo, Bassolos? É pra amarelo. O que é que Cáceres? Paraguay Joel, dá por finalizado o encontro, há problemas com Felipe Melo, para que terminar, bueno, aqui venia Nathan Nantes, vai também Quintana, não está bom isto, para nada, em absoluto, ui, se agarraram as trompadas, cobrou o arquero Pras, apareceu Ángel Rodríguez também, Bem, 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 ali vai, ali vai Quintana, vai Quintana contra Felipe Melo, todos contra Felipe Melo, algo passou. Sim, sim, aqui vem Felipe Melo, está correndo com destino, Hacia o ingresso, a parte interna, vai Ángel Rodríguez também, o Cebolla Rodríguez que venia sobre este costado. Uh, levantou a pata arriba Felipe Melo, senhores, Paulo Lassa, tiro livre para Boca. Pérez chegando ali na área, Felipe Melo na marcação, e o Pérez foi para cima do Felipe Melo, acertou o braço, escanteio, foi para cima do Felipe Melo, tira o Felipe Melo. O árbitro agora, quando tem VAR, se depois que para o jogo, ele mete a mão na orelha, e começa a conversar, já sinaliza que vem VAR por aí, só que nesse momento é só advertência ali, senhor. Ele chama o Pérez. Arriba Rizzo, o fallo de Felipe Melo. Já colocando o 2 a 0 em cima da Internacional de Milão, Felipe Melo aí, ó, vem de guerra. Oh, Felipe Melo vem de guerra. O Ribeir vai para cima dele, rapaz. Bayer de Munique, Internacional de Milão em campo, e o Felipe Melo foi para pegar o Ribeir. Número 15, na equipe do Grêmio. Michael por ali, o jogo está parado, falta marcada, vem cartão, é Felipe? Isso. É Felipe! E a imagem agora da disputa, era para cartão amarelo, né, Simão? Era para cartão amarelo, está certo o arco. Olha o lance aí, do Jump R, o toque. Dudu se estranhando ali, o Michael está na parada, hein, rapaz, fechou o tempo, fechou o tempo, quebra o pau aí, Taquera. Falei que são sempre os mesmos? Dudu, Michael... Número 10, que é o brasileiro Tomás Santos, tentou a arrancada, foi para cima. Aí o Felipe Melo não gostou da habilidade dele, esse tipo de jogada. Aí o Tomás vai reclamar, o Felipe faz a falta e ainda bate boca com o Tomás. O juiz... E aí o Tomás...